Olá, tudo bem? Me chamo Marcos Miort, sou representante da empresa New Color. Hoje, através desse vídeo, vim mostrar um pouquinho do nosso álbum encaneado de casamento. Esse é o nosso modelo de álbum tamanho 30x30 fechado, sendo 30x60 aberto. Ele possui 140 imagens. Agora deixarei uma breve ilustração da folhagem do álbum. Oh, my beautiful mother, she told me, son, in life you're gonna go far. If you do it right, you'll love where you are. Just know, wherever you go, you can always come home.